Essa novinha ela é chave demais, brisou na minha honete lá na favela Eu quero ela na minha cama, ela quer que eu esqueça a carteira na dela Pro Zé Povinho nós mostra o talento com a voz Quem desprezava quer colar com nós, os moleque é da hora Pancada, a mochada, os que encosta na banca é só uso e verdade As novinha vem de longe, se pá não se aguenta Tô cada medusa com a pança de centas Porque olha hoje como é que nós tá Várias gostosa querendo me dar Pra deixar as interesseiras de lado e chamar Somente as fiel de fechar com centiputaria Vou falar pra tu, trazer a Jack de mel e o Whisky Red Bull Só pros maloqueiros fica, sussui pra quem me critica O refrão é pra tu, o Zé Povinho para de falar O seu modinha não vem criticar Você critica a minha caminhada, mas só em um dia tá no meu lugar O Zé Povinho para de falar O seu modinha não vem criticar Você critica a minha caminhada, mas só em um dia tá no meu lugar Quem te caminha caminhada, mas só em um dia tá no meu lugar Essa novinha ela é chave demais Brisou na minha honete lá na favela Eu quero ela na minha cama Ela quer que eu esqueça a carteira na dela Pro Zé Povinho, nós mostra o talento com a voz Quem desprezava quer colar com nós Os moleque é da hora, pancada, mochada Os que encosta na banca é só uso e verdade As novinha vem de longe, se pá não se aguenta Tô cada medusa com a pança de centas Porque olha hoje como é que nós tá Várias gostosa querendo me dar Vai deixar as interesseiras de lado e chama Somente as fiel de fechar com centiputaria Vou falar pra tu, trazer a Jack de mel e o Whisky Red Bull Só pros maluqueiro fica, sou suí Pra quem me critica o refrão é pra tu O Zé Povinho para de falar O seu modinha não vem criticar Você critica a minha caminhada, mas só em um dia tá no meu lugar O Zé Povinho para de falar O seu modinha não vem criticar Você critica a minha caminhada, mas só em um dia tá no meu lugar O Zé Povinho para de falar Com a voz, quem desprezava quer colar com nós Os moleque é da hora, pancada, amostrava Se encosta na banca é só uso e verdade As novinha vem de longe, se pá não se aguenta Tô cada medusa